A CIDADE NO BRASIL 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 Quero, eu não sou a nossa vida cantar Onde a vida é o meu salário Quero, eu não sei, eu não quero cantar Se eu morri ao chão, eu não quero cantar E por falar o meu salário Não perdi o meu amor, não quero estar Quero, eu não sou o mar, não quero o amor A lua, meus paixões E alcoragirá aither e já eu sou, já temos Romar no peinocentismo stress Sangam do teatro esconder e despeço Só dou, carregou, até adeixo Percebe eu, eu não quero orar Euro vado, eu não quero cantar Eu não quero cantar Quero, eu não quero cantar Graqueira? Música 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 Música